Música Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisa de Geek Galera, hoje vamos trazer aí um vídeo, novamente sob a tela da Projetelas, a Frame Slim, imperializada Testando um projetor aí de entrada, né? Um projetor Full HD de LED de 3400 lúmen Que vai dar essas imagens aqui atrás E se você quer saber tudo o que aconteceu nesse vídeo, fique com a gente E aí galera, então hoje vamos fazendo um teste com esse garoto aqui, ó Com o projetor da BTEC, o BT960 Que é um projetor aí que tem 3400 lúmen, né? Um contraste de 3000 para 1 Projetor bem bacana, projetor Full HD nativo É da empresa BTEC Então é um projetor que realmente você pode estar comprando aqui no Brasil Com garantia de um ano aí, então realmente isso é muito bacana E ele tem muita qualidade Eu tenho já vários vídeos com esse projetor e o review dele também Caso você queira assistir o review e saber muito mais desse projetor Eu vou estar deixando aqui em cima E é lógico, caso você queira comprar esse projetor Eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo aqui E a gente vai estar testando ele com essa maravilha aqui, galera Com essa tela aqui da Projetelas Que é a Frame Slim, imperializada, de 92 polegadas Algumas pessoas me questionaram realmente Que o projetor que eu tinha utilizado para testar a tela Que foi o H2, né? Tem 1350 ANSI Lumis Que ele realmente funcionaria em qualquer lugar Para realmente provar que não é somente o projetor E sim a tela ajuda muito na qualidade do projetor Eu estou trazendo um projetor aqui de 3400 lumens, né? Que tem uma diferença, galera, de lumens para ANSI Lumis E caso vocês queiram saber muito mais sobre lumens e ANSI Lumis Deixe na descrição aqui Que eu posso estar fazendo um vídeo bem legal para vocês aí Então eu vou estar mostrando para vocês hoje a qualidade desse projetor No ambiente claro e no ambiente escuro Nesta tela aqui da Projetelas, né? É uma tela muito bacana Ela é específica para projetores de longa distância A gente até fez um teste aqui com projetor de ultra curta distância Ficou legal Mas teve aí umas explosões de luz aí diferentes Eu devo estar fazendo um vídeo aí pelo menos para matar a curiosidade de vocês Mas a princípio estou mostrando imagens aqui deste projetor aqui Nesta tela para vocês verem realmente a qualidade que ficou Bem, galera, aqui como vocês podem ver Eu estou mostrando para vocês aí no ambiente claro, né? Ele está todo iluminado A luz vocês podem ver que está na parte superior aí Batendo basicamente de frente na tela Estou usando aqui o BT960, né? Um projetor aí de 3400 lumens Projetor assim que para mim Está entre os melhores projetores de entrada Vendidos atualmente aqui no Brasil A gente tem algumas opções aí que a gente importa Mas eu acho que a BTEC aí realmente acertou bastante nesse projetor É claro que sempre dá para melhorar Melhoras aí nos projetores, né? Como uma coisa fundamental que eu acho que todos os projetores deveriam ter Que é o ajuste nos quatro cantos, né? Porque se vocês observarem Na parte inferior, um pouco abaixo da tela A gente está passando um pouquinho Por quê? Porque eu tentei enquadrar o máximo possível nessa tela O projetor E só posso estar ajustando a parte de case tone horizontal, né? A vertical eu não consigo fazer esse ajuste E se você tem esse ajuste nos quatro pontos Isso realmente fica perfeito Colocando o projetor até em uma distância um pouco maior Mas também você pode estar ajeitando todos os cantos E ficando perfeitamente Então eu acho que essa opção em todos os projetores deveriam ter Eu vou estar mostrando essas mesmas imagens aí para vocês no ambiente escuro Só para vocês terem uma noção aí da diferença que dá no ambiente claro e no ambiente escuro também E aí galera, está curtindo o vídeo? Então já inscreva-se no canal e ative todas as notificações Para depois você não estar esquecendo, né galera? Bora continuar! Bem, aqui vocês podem ver que está um ambiente totalmente escuro, né? Que seria e é o ideal para você estar assistindo com o projetor Na galera, eu acho que isso é muito importante Eu bato nessa tecla em todos os reviews que eu faço Que eu falo a maioria das vezes Para você estar tendo uma boa qualidade com o projetor Vai ser sempre em um ambiente 100% escuro Normalmente telas, a gente até brinca com essas telas de alto contraste Mas dependendo as vezes do projetor Essas telas acabam atrapalhando um pouco também No sentido de qualidade de imagem para você estar assistindo Porque ela acaba tirando um pouco do brilho muitas vezes Das imagens, do branco Então vai depender, lógico, muito dos projetores que você vai estar utilizando No geral, sempre um cinza bem clarinho E um branco que vai ser sempre perfeito Um ambiente totalmente escuro E aí como a gente quer, lógico Sempre está utilizando as vezes um ambiente mais controlado E aí existem essas telas de alto contraste Que é igual a essa aqui da Frame Slim Da Projetelas, de 92 polegadas Uma tela perolizada Que tem uma camada bem bacana Uma tela super interessante Fiz o review dela com o projetor da X-GAME OH2 Que tem 1300 ANSI LUMENS Que é diferente essa conotação de LUMENS Que tem esse projetor da BTEC Que tem 3400 Que você olha, 3400 é mais do que 1350 Se for LUMENS, sim Mas se for a diferença de LUMENS e ANSI Realmente tem uma diferença aí É uma coisa mais completa Então o ANSI te dá uma maior potência Numa luminosidade, às vezes até menor Que é o caso do H2, que ele tem 1350 ANSI LUMENS E ele fica muito melhor do que o próprio projetor aqui da BTEC Que tem 3400 LUMENS Então, é isso que vocês tem que ficar sempre atentos Quando você for estar comprando um projetor Agora eu vou estar mostrando algumas imagens assim Do dia a dia, né? Para vocês terem uma noção também No ambiente claro, né? Só para vocês verem a qualidade desse projetor Na tela Frame Slim da Projetela Vou estar mostrando algumas imagens variadas Entre filmes, esportes, desenho Enfim, para vocês terem uma noção geral E ver a qualidade realmente desse projetor E vocês podem observar que Normalmente em imagens mais escuras Vocês podem ver que você acaba perdendo um pouco, tá galera? Na filmagem, a luz está batendo basicamente bem no centro da tela Então, vocês podem ver que realmente ela dá uma luminosidade assim Aqui, para mim, a luminosidade está um pouco menor É porque normalmente as gravações têm um ganho um pouquinho a mais Aqui eu tento equilibrar na filmagem Para trazer o conteúdo mais perfeito para vocês No ambiente totalmente assim, numa imagem escura Você realmente não vai estar vendo muita informação com esse projetor E em imagens mais claras, com certeza você vai ter uma qualidade um pouco melhor Porque aí no ambiente mais claro Você já tem uma diversificação de cores, um pouco mais coloridas no geral Então isso já tem uma diferença bem legal E aí você acaba tendo uma noção maior também da qualidade do projetor No ambiente claro, é claro, você dá para observar Que dá para assistir Dá, dá para assistir Mas se ele estiver já um pouco mais controlado Se não tiver uma luz diretamente na tela Isso já ajuda bastante para você já ter uma qualidade um pouco melhor E essa tela, ela já também, ela te ajuda bastante aí Com essa parte perolizada aí que realmente é muito legal E quando você pega imagens assim muito mais coloridas É lógico que aí as imagens realmente elas acabam se destacando bastante Então você tem aí uma qualidade aí variada muito boa mesmo Então sempre que você estiver utilizando a tela, né? Dependente do projetor que você vai estar utilizando É sempre que estou tentando controlar ao máximo aí a luminosidade diretamente na tela E eu acho que a qualidade de imagem no escuro com esse projetor e com a tela Realmente acabou ficando muito melhor ainda Porque o projetor, como eu já disse, ele tem uma qualidade muito boa E a tela em si, ela acaba dando uma amplitude melhor Nas imagens gerais do próprio projetor Acho que de modo geral realmente aí a qualidade de imagem do projetor com a tela Realmente foi muito bom E você utilizando projetores aí que tenha pelo menos uma luminosidade aí Acima de 3.400 lumens em reais, né? Porque eu acho que a BTEC, ela traz pelo menos isso um pouco mais para a realidade, né? Diferentemente aí, infelizmente, dos projetores da Blitzwolf Que eles passam algumas informações, às vezes, que realmente não são tão coerentes Então isso realmente dificulta aí realmente Se você vai saber se a qualidade daquele projetor tem ou não tem realmente aquela luminosidade E aqui realmente, pelo menos, você consegue ver isso, né? Você pode tanto ver a qualidade desse projetor com essa tela Como também a tela com projetor aí Que tem uma luminância aí um pouco abaixo da média De projetores mais específicos, né? Projetores mais fortes, né? Vamos dizer assim, projetores de lâmpada, laser Ou até de LED aí Que tem uma luminância, né? Com lúmens bem mais acima E realmente aí, para esse projetor Que é um projetor de entrada aí de 3.400 lumens, né? Um projetor de LED Realmente a qualidade de imagem geral aí realmente ficou muito boa Bem, galera, espero que realmente você tenha curtido bastante esse vídeo aqui Realmente foi bem interessante É sempre bom trazer essas comparações aí entre projetores e telas Para ver se realmente uma tela aí igual a essa aqui Uma tela realmente que tem uma qualidade excepcional Realmente ela transita aí entre alguns projetores de entrada E projetores aí medianos e projetores mais potentes, né? E pelo que a gente viu, realmente a tela é muito bacana Os links de compra, tanto do projetor quanto da tela Eu vou estar deixando na descrição aqui do vídeo, tá galera? Se você quiser saber muito mais informações da tela Eu também vou estar deixando o site da projetelas Para você estar vendo essas informações Lembrando que no site da projetelas Eles não vendem pelo site, né? Eles só revendem para empresas, né? Então para você estar comprando, adquirindo aí uma tela da projetelas É só você estar acessando o Google mesmo lá E colocando projetelas Que vai aparecer vários sites aí que vendem as telas da projetelas Beleza? Mas se você quiser muito mais informação No site da projetelas lá tem muita coisa bem bacana Para você pelo menos ter uma noção geral aí Todo o conteúdo e material que a projetelas trabalha na área de home aí Que é muito bacana E para você ficar muito mais informado, galera Sobre projetores, telas, comparações, enfim Esse mundo do home cinema Se inscreva no canal clicando nesse botão aqui E ative todas as notificações E deixa o like, galera Que realmente isso fortalece bastante o canal Valeu, galera, brigadão e fui! E aí E aí Amém.